Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente Ai que delícia, estamos aqui na Fazenda Vitória, nesse espaço maravilhoso Curtindo a gravação do DVD do nosso lindo Davi Lu, canal Então lindinho, que maravilha nessa festa aqui, a gravação do DVD Nosso querido Davi Lu, que você aqui também presente Claro, presenciar um jacobinense de sucesso Chegou, que não devia ter vindo Vem cá barraqueira, tava pegando seu bó e você já chegou assim mulher Que maravilha né, parabenizar nosso querido Davi Lu por essa festa maravilhosa Pois é mulher, o pai dele já trabalhou com ele Já? Falou Era um trabalho? Vamos Também Olha só, lindinho do mundo novo aqui, curtindo o show do nosso querido Davi Lu Então meninas, vocês vieram de mundo novo pra curtir esse show maravilhoso Essa não sabe falar, essa princesa sabe Então linda, você veio diretamente de mundo novo pra curtir o Davi Luca Sim, fui convidada por ele, estou muito feliz de estar aqui hoje E eu estou muito orgulhosa dele e é isso Que maravilha né, ser convidada por esse lindo, que pena que é casado Não é mulher? Ai Que maravilha, olha que loira linda, vem cá lindinha Você também de mundo novo aqui presente né, a convite desse lindo maravilhoso É, hoje está tudo lindo, não tá? Ó, só mulher linda, essa linda também Então o mundo novo está de parabéns né, presente aqui em Jacobina É, isso aí, está todo mundo presente, só está eu e minha amiga Vem cá, você é casada, solteira, enrolada? Eu sou solteira, a pessoa que desistiu do amor sou eu É verdade né, vem cá e os bofs de lá, não presta não? Não presta não, eu sou tudo cachorro E aqui em Jacobina, você conseguiu alguma coisa? Não, até agora nada, está fraco Então vai rodar É, vou rodar Que maravilha viu, meu Deus do céu, olha só que chiqueza em pessoa Então linda, você também aqui presente nessa festa maravilhosa Maravilhosa, tudo de bom Davi Lucas toca no coração da gente É verdade viu, nem só Davi, hoje aqui eu peguei teto, peguei lendo Ana Catarina, peguei foi todo mundo E Jojão, e café Vem cá lindão, você é o que, nosso querido secretário Celso Você é cunhado? Ah, está para cá né Meu Deus, olha que menina linda, vou pegar essa morena aqui, vem cá lindona Você é aqui também presente nessa festa maravilhosa Não pode sair não, não pode, já saiu Morde, olha sua louca, vem cá Então Morgan, é você correndo, eu correndo atrás, que eu sou dessas Então lindinha, que maravilha né, parabenizar nosso querido Davi Luca Por essa gravação desse DVD, está maravilhoso, com tanta gente especial aqui nessa festa Sim, maravilhoso Uau, uau, como é que pega Aí está difícil né amiga, aí tem que sofrer sozinha, aí barriu Não é verdade? Já, não posso dizer o mesmo É verdade né, então vem cá E aí você está gostando, é parabenizar nosso querido Davi Luca né, por a gravação desse DVD maravilhoso A festa está incrível, a equipe que escolheram para o evento está incrível, os convidados são incríveis Pessoas que, Jacobina, tem um carinho enorme É, o Davi, todo mundo já ama de paixão, convidou uma galera massa O evento está incrível, inclusive aproveito para parabenizar o Davi, a parabenizar a equipe E a você, a senhora está bonita Obrigada, somos lindas Pela primeira vez Ai, recalque Recalque, Chapolin, que maravilha né, você também aqui presente nessa festa maravilhosa do nosso querido Davi Luca É um prazer, está aqui com a galera Está mamado Já foi, o recado é esse Lindo e maravilhoso Esse é o nosso Chapolin, que não está nada coro ao lado Ui, que linda Então Lidia, que maravilha, né, uma festa dessa Tu está acompanhada? Não Então, cheio de homem lindo aqui Tem, tem, tem Vem cá, você já deu um selinho em alguém hoje? Ainda não Mas pretende? Talvez Vá que cola, né, linda Você é de onde, linda? Daqui de Jacobina Jacobina, né Davi Luca é lindo, né, mulher? Sim, sim, sim Que pena que tem uma linda ao lado dele Olha só, meu Deus do céu Eu vou chegar aqui Já peguei uma, eu estava até chupando ali, caiu fora, viu, uau Mas essa linda maravilhosa aqui também presente na gravação do DVD do nosso querido Davi Luca Bora Lindo Espaço lindo, não conhecia Mas o espaço lindo e o show está lindo, né? Vitória Eventos aqui do nosso querido Kleber Está de parabéns, né, o empreendimento desse aqui em Jacobina Parabéns com certeza O evento, o espaço, a organização A gente como convidado se sente no exogiado também Por uma festa tão linda Parabéns para o nosso querido Davi Luca, né, linda? Sucesso, porque está maravilhoso Está tudo 10, tudo maravilhoso Olha que homem lindo, uau Ai, que sorriso Vou chegar, ó, linda, licença, viu? Chegar nesse espaço aqui Primeiro é você Vem cá, bebê Que maravilha, né, uma festa dessa Cheia de gente linda assim como você E que nem ela, né? Parabéns para o nosso querido Davi Luca Por esse sonho dele aqui realizado Sim, sim Você é de onde, lindo? Sou... eu moro em Jacobina, tem 20 anos Sou de Jacobina É de Jacobina, né? Sou Que maravilha, mas você é natural de onde? Ipirá, Bahia Ipirá, me leva para lá Vou levar Ai, que maravilha, eu vou com você Eu vou para qualquer lugar E essa loira linda aqui, meu Deus Que tanto recalque, tão lindinha Que maravilha, né, uma festa dessa Cheio de gente linda E você também presente Exatamente Você é de onde, linda? Eu sou de São Paulo e moro aqui Moro aqui há quanto tempo? Há 10 anos Eita, que maravilha Seja bem-vinda, viu? Já é natural, Jacobina Já, já sou totalmente maravilha Já pegou o título de Jacobinense Não tem jeito Beijo, linda Obrigada Olha só, Al Olha só a presença dessa mulher aqui Ofuscando minha beleza Então, linda, que maravilha, né? Davi Luca Tá de parabéns A gravação desse DVD Com tantas pessoas lindas, maravilhosas Incluindo eu Brincadeira, incluindo você, amiga Eita, como passar na frente Véi, tá muito lindo O DVD tá perfeito Quero parabenizar toda a equipe E da Davi Luca Ele mesmo Que ele tá dando show aqui agora E, sinceramente Quem não veio Quem não comprou ingresso As meninas que não veio Perderam Verdade Como é seu nome, linda? Ania Linda Ania Linda Até o sobrenome é lindo, viu? Você é de onde? Eu sou de Pindabaçu Mas eu moro aqui Pindabaçu Leva eles pra tu, mulher Oxe Que maravilha Valeu, linda Coisa mais linda O mais bonito é aqui Esses homens, viu? Meu Deus do céu Eu pego quem primeiro Pega esse lindão aqui Então, lindão Que maravilha, né? Tanta gente linda Nessa festa E vocês aqui presentes Você é solteiro Casado ou enrolado? Casado com Ania Linda Ali agora Gente, é linda mesmo Que casal perfeito Você é de onde? Daqui em Salvador Ai, ai Foi buscar ali Vindabaçu Não, vim pra Jacombina Ela vem atrás Ah, meu Deus Também atrás de você Qualquer uma vai Nada Você é lindo, sabia? Obrigado, obrigado Vem cá Posso pegar esse lindão Atrás de você? Pode, pode Solteirão aí, ó Casado, bem Casado Que pena De uma festa dessa Tanto homem lindo Mas comprometido Mas minha mulher Vale mais que todo mundo aqui Sério, cadê ela? Ela não veio não Eu vim acompanhando ele Você veio atrás dele? Não, eu vim acompanhando ele Porque Pra minha mulher não brigar É cenoura Eu adoro a cenoura É grande É grande É grande Olha, vou sair de pé Dessas verduras Viu As verduras aqui É grande Meu Deus Não tem cenoura Deve ter beterraba Que verdura é a sua, lindo? Rapaz Calabresa Calabresa, adoro Vem cá linda Calabresa é o que é seu Vai comer Tá calabresa Ui Então, lindona Que maravilha Amanhã é feriado Amanhã é feriado, é? Amanhã é feriado Então, hoje a gente pode Hoje pode comer água Vem cá Você tá acompanhada? Tô bem acompanhada Cadê ele? Invisível Tá invisível Tá invisível Que maravilha, viu? Essa de invisível Ó, meu gerente aí Ó, seu gerente Vem cá Como é que faz pra me gerenciar? Tá bem lindo Meu amor Você Ai Ai, querida Você é autogerenciável Mas eu Dá vontade Dá vontade Só não me gerencia Porque é alta de olho Não é, au E é ciumento Au Olha só Vou ficando por aqui Viu, au Quase mais de Augusto Silva Luísa Tomei Para a TV Augusto Gente Viu, viu